Eu vou fazer um teste, uma coisa que eu vou usar muito durante a palestra se chama perguntas. E aí eu queria ver se todo mundo está com o dispositivo para fazer perguntas funcionantes. Podia levantar o braço, por favor? Tem alguns quebrados, mas a maioria está funcionando. Então já está tudo certo para a gente poder funcionar bem aqui. Essa palestra sobre criatividade eu resolvi fazê-la um tempo atrás, quando eu estava conversando com a Bia Granja. Aliás, a primeira vez que eu dei essa palestra foi no Cubo de Conteúdo, no Macamos Par lá em São Paulo. Falando sobre as pessoas fazerem as mesmas coisas todos os dias e esperarem que a vida delas um dia vai ser diferente. Fazer as mesmas coisas e esperarem que o resultado dessas coisas vão ser diferentes. Tudo bem que a quantidade de variáveis, de possibilidades que existem no mundo são infinitas, mas, em geral, se você faz a mesma coisa todo dia, você vai ter sempre o mesmo dia. É difícil a sua vida mudar, é difícil você ser uma pessoa criativa se você faz sempre as mesmas coisas. Eu tive a oportunidade, nesses anos todos, trabalhando com a Campus Party. Quem não me conhece, eu sou mais conhecido como Internei, eu montei um blog, era um site, na verdade, em 1996, foi um dos primeiros blogueiros do Brasil, eu transformei meu site em blog em 2001. E eu cuido da área de mídias sociais da Campus Party desde a segunda edição. Eu fui em todas as Campus Party no Brasil, e já são oito Campos Party que eu trabalho como... sete que eu trabalho como organizador. E, por conta desse trabalho, eu tive a oportunidade de praticamente conversar com todo mundo que tem alguma influência em mídias sociais, em blog no Brasil, e videolog, perfis no Twitter, Facebook, Instagram, etc. Um monte de gente pirada, maluca, que vocês veem passando por esse tipo de evento. E eu comecei a perceber que existem algumas coisas bem características de pessoas mais criativas. Que elas vivem uma vida completamente desregrada e maluca. Obviamente, não é só você viver de forma aparentemente irresponsável que vai te tornar uma pessoa mais criativa. Mas é você viver, na verdade, de uma forma que permite que você experimente coisas diferentes. Um pouquinho ao contrário daquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Eu fiz uma pesquisa no Google sobre o que que... Frases em que as pessoas tinham falado que alguma coisa abriu a cabeça delas. O que as pessoas costumam dizer espontaneamente que abriu a minha cabeça. Então, tem gente que diz que abriu a cabeça um livro, uma história, uma música, uma banda. Tem gente que fez um curso, um workshop, uma palestra, e isso abriu a cabeça da pessoa. Tem gente que um dia, de repente, descobriu uma pergunta diferente, ou ouviu uma resposta diferente, e isso abriu a cabeça. Às vezes, uma letra de música que você sempre ouviu, um dia você entende a letra, e você aprende uma coisa diferente, abre a sua cabeça. Uma linguagem de programação, às vezes, você aprende a programar, ser capaz de criar coisas, e isso faz você enxergar o mundo de uma maneira diferente. Uma viagem, um lugar diferente para onde você foi, um filme. Esses dias, o Marco Gomes, que é meu sócio na Bullbox, ele comentou de uma frase que ele conhecia há muito tempo, e que ele não tinha entendido o significado até a esposa dele explicar para ele. Aquela que fala assim, viver não é preciso, navegar é preciso. Que não é sobre necessidade, sobre precisar viver ou precisar navegar. É sobre precisão. Para navegar, você tem instrumentos que podem te guiar com precisão, e para viver, você não tem precisão. A vida não é uma coisa precisa, não é uma coisa exata, não é uma coisa que regrada, que você tem um caminho específico para seguir. Você pode fazer a sua vida de várias maneiras diferentes. Quando eu procurei sobreabrir a cabeça, eu estava com essa frase em mente. Muita gente tem essa frase compartilhada desde a época do Orkut, atribuída a Albert Einstein, ela não é de Albert Einstein. Assim como a maioria das frases que vocês divulgam de Clarice Lispector e outros poetas brasileiros, não é deles também. Aliás, é engraçado que todas as coisas legais do Arnaldo Jabor não foi ele que escreveu. Essa é uma outra coisa interessante também das redes sociais. Essa frase que a mente de um homem expandida por uma nova ideia, ela não consegue nunca voltar a essas dimensões originais, é de Oliver Wendell Holmes. E é isso que faz, é por isso que as pessoas falam de abrir a cabeça. Tem alguma coisa nova que entra na sua cabeça, ela expande a sua mente, e você começa a ter mais espaço para ideias. A sua cabeça, ela começa a se preparar para receber novas ideias, a poder criar coisas novas. Se a gente parar para pensar que a cabeça é onde acontecem essas ideias, é onde o conhecimento se aloja, é onde você toma as suas decisões, onde você aprende algumas coisas, a gente vai chegar à conclusão de que existem 7 bilhões de realidades no mundo. Na cabeça de cada pessoa, existe uma realidade única e exclusiva. A forma como você enxerga o mundo, ela é diferente da forma como qualquer outra pessoa enxerga o mundo, porque você teve experiências únicas e exclusivas. Qualquer coisa que você acredita, ela é contestável, porque uma pessoa que não viveu as mesmas coisas que você, não passou pelas mesmas experiências que você, ela pode duvidar completamente disso, porque ela não tem nenhum indício para acreditar naquilo. E você não consegue transferir as suas experiências para outra pessoa. Você pode relatar essas experiências, a pessoa decide se acredita nisso ou não. Ela pode contestar tudo. Se a gente parar para pensar que tudo pode ser contestado, então tudo pode soar absurdo, dependendo para quem você falar. Uma coisa que para você é a mais absoluta verdade. Se você contar para outra pessoa, isso pode aparecer um absurdo completo. Se tudo é absurdo, nada é absurdo. Essa é uma outra chave muito importante para você ser uma pessoa criativa. Você parar de achar que existem ideias idiotas, pensamentos idiotas, formas idiotas de se comportar. O PC Siqueira começava todos os vídeos dele com Oi, como vai você? Talvez você parado na sua casa, na frente do espelho, se você pensasse em começar um videolog com a frase Oi, como vai você? como um bordão, talvez o primeiro pensamento que viesse na sua cabeça você é Nossa, que idiota isso. Eu nunca vou fazer sucesso começando um videolog com Oi, como vai você? Só que existe um cara que faz muito sucesso e os vídeos dele começam com Oi, como vai você? Tudo, nada é absurdo nessa vida. Como é que a ideia é formada? Como é que a ideia surge? As ideias são pensamentos que colidem dentro da sua cabeça. Então, para você criar as ideias, você tem que ter alguma coisa dentro da sua cabeça. Nessas horas, muita gente já está pensando por que tem alguns amigos que nunca vão ser criativos, não tem muita coisa dentro da cabeça. Então, o legal é que você pode encher a sua cabeça de referências, ela é um repositório oco e vazio, mesmo que você seja uma pessoa muito criativa, acredite, tem espaço para caramba lá dentro ainda, ninguém é tão pirado ou maluco que ainda não possa encher a cabeça de coisas novas. E de onde que vem as ideias que entram na nossa cabeça? Elas dependem dos nossos sentidos. Você tem que ser capaz de coletar referências para essas referências dentro da sua cabeça colidirem e para formar essas ideias. Então, um passo básico para você começar a coletar ideias, encher a sua cabeça de coisas novas, é explorar os seus sentidos. Se vocês prestarem atenção até aqui, essa palestra é bastante idiota também, porque são coisas mega óbvias. Talvez você nunca tivesse pensado, mas depois que você fala, você fala assim, caramba, Dini, achei que você fosse contar alguma coisa, um grande segredo da humanidade, você só falou um monte de obviedades agora. E é isso que é interessante, porque a maior parte das ideias, elas começam com coisas bem simples, bem idiotas, com bastante obviedades. Você precisa explorar os seus sentidos, os seus sentidos são a porta, são os seus coletores, se você fosse uma máquina, sua audição, o seu olfato, o seu paladar, seu tato e sua visão, seriam os sensores que essa máquina possui para coletar a informação que existe no mundo, para começar a armazenar essas referências dentro da sua cabeça. Até aqui vocês estão me acompanhando? Alguém está se sentindo incomodado e quer fazer alguma pergunta? Não? Estão meio tímidos, né? Eu vou dar algumas dicas bem básicas mesmo, são coisas que se vocês se esforçassem um pouquinho, vocês chegariam a essa conclusão sozinhos, de como que você pode treinar cada um dos seus sentidos. Para você treinar a sua audição, você pode fazer um exercício bem simples, que é, aqui na Campus Para, inclusive, é bem divertido fazer esse exercício, porque você tem barulhos aqui que você nunca imaginaria existir na natureza humana. fechar os olhos, ouvir o que está acontecendo ao seu redor e anotar num papel, tentar identificar cada um dos sons que você está absorvendo, que você está percebendo. Isso vai te dar uma percepção um pouco diferente da Campus Para, dependendo do horário que você tentar fazer, isso vai te dar uma boa dor de cabeça também. Você pode testar fazer isso em lugares menos barulhentos do que aqui. E repetir isso em diversos locais, fazer na natureza. Na natureza é interessante que tem animais que são como outros animais. Tem um certo tipo de macaco que parece um passarinho na natureza. Tem sapos que parecem pássaros. Na verdade, todo mundo na natureza quer fazer de conta que é pássaro para não virar alimento. Outra coisa, ouvir músicas instrumentais e tentar reconhecer cada um dos instrumentos em separado. Pode parecer simples, mas existem alguns instrumentos de sopro, de metais, que às vezes são como corda. Existem teclados eletrônicos que fazem sons de diversos tipos diferentes. E dentro de instrumentos de mesma categoria, existem uma série de variações também que tornam esse exercício um pouco mais difícil. Como você vai reconhecer se é o real? Você pode pegar um vídeo no YouTube que tem a música instrumental, ou vídeo de olhos fechados, e depois ouvir de olhos abertos e ver se você reconhece os instrumentos que estavam aparecendo. Existem alguns vídeos de música clássica que cada hora que um instrumento está fazendo solo, eles dão um close no vídeo. Então isso ajuda você a testar. E também procurar vídeos de pessoas solando, com músicas, o cara tocando só violino, o cara tocando só baixo, o cara tocando só bateria, etc. Pegar um filme, uma série, uma novela que você está acostumado a assistir regularmente, ouvir de novo, de olhos fechados, e tentando reconhecer a voz de cada personagem. Adivinhar quem que é cada um apenas pela voz. Isso também vai te dar também outra forma de você perceber e prestar atenção. Você vai começar a prestar atenção, inclusive, em sons que estão acontecendo dentro do filme, dentro da série, da novela, que você normalmente não presta atenção quando você está olhando para ela. Às vezes, sons de carro ao fundo, uma cena gravada na rua, você ouve o som de um vendedor ambulante, uma cena gravada no metrô, você ouve o trem se aproximando, uma cena gravada numa casa, você ouve vizinhos brigando. Tem uma série de sons de fundo, de detalhes que, às vezes, a gente perde. Talvez você pegar o seu filme favorito e assistir de novo fazendo isso, você vai descobrir um monte de coisas interessantes no seu filme favorito. E, obviamente, tentar tocar algum instrumento e isso te ajuda a afinar o ouvido. E isso, obviamente, desenvolve também seu tato, desenvolve outras habilidades motoras, mas, principalmente, o ouvido também. O olfato é outra porta de entrada muito importante. As pessoas acham estranho que tudo o que eu vou comer, eu cheiro antes. Tem gente que, inclusive, quase que pega no meu braço para arrancar o que eu vou comer de perto do meu rosto. Fala assim, o que foi? Eu não acredito que você vai cheirar antes de comer. Eu falo assim, por que eu não posso cheirar antes de comer? Eu quero ter uma experiência adicional com aquilo que eu estou comendo. As pessoas têm a impressão que parece um cachorro comendo as coisas. Meio dar aquela cheirada, depois vai lá, come, lambe. As pessoas têm algum tipo de trauma relacionado a isso. Alguns exercícios básicos, você pode cheirar algumas flores em uma floricultura, sentir cheiro de flores e plantas diferentes, ir no mercado, cheirar tudo. E aí, é interessante que, com certeza, se for no mercado e cheirar as frutas, você pode parecer um pouco louco, mas é mais um outro exercício importante de criatividade. As pessoas mais criativas, mais malucas, elas não vão se sentir incomodadas em cheirar alguma coisa no supermercado. E, para ser bem sincero, que tipo de crime existe nisso? O que tem de errado em alguém estar no mercado cheirando os alimentos antes de comprar? Essa é uma que todo mundo, talvez, pratica já mais naturalmente, que abraçar, na hora que foi abraçar alguém, sentir o cheiro da pessoa e identificar. Inclusive, isso pode ser muito doloroso quando você reconhecer uma pessoa cheiros de pessoas que já passaram na sua vida e talvez não voltem mais. Alguns exercícios para você testar o seu paladar, para você estimular o seu paladar. identificar os sabores, e aí os sabores não são só doces ou salgados, existem sabores azedos e amargos também. A gente costuma muito com a questão doce, salgado, doce, salgado, e existe o azedo, amargo, existem outros quadrantes de sabores. Experimentar coisas sem açúcar, que aí é uma hora que você tira o doce da equação e começa a experimentar outras coisas. Parar de usar temperos prontos, usar sal e temperos específicos, escolher cada componente de tempero que você está colocando, no seu alimento, e ver como cada um deles reage, o que cada um deles produz. Você cozinhar diretamente, que ajuda a entender como você vai usar esses sabores. E em restaurante de comidas típicas, eu nunca perco a oportunidade de comer comida típica de lugar nenhum. Todo lugar que eu chego, inclusive, novo, que é bem recomendado, eu não costumo olhar no cardápio e escolher. Eu costumo perguntar para o garçom qual é o prato que mais sai aqui. As pessoas vêm aqui, geralmente, para comer o quê? O que você mais serve aqui? E esse é o prato que eu gosto de experimentar. Que, teoricamente, é a melhor coisa que esse cara tem no restaurante. Eu escolher o cardápio, eu posso acabar fazendo uma escolha muito ruim. Escolher uma coisa que eu gosto de comer em outros lugares, mas é mal feita naquele lugar. Fazer degustação de cervejas e vinhos. Experimentar e preparar drinks. É interessante que drink tem um lance engraçado, as pessoas têm um certo preconceito de... Tem gente que tem um preconceito de misturar coisas. Eu gosto de fazer muitos drinks. Uma coisa que eu misturo muito nos meus drinks é Jack Daniels. E a primeira vez que eu publiquei uma foto misturando o Jack Daniels com alguma coisa, eu fui bastante agredido no meu Instagram. Jack Daniels é um dos whisks mais baratos que existem. Você tem que parar de frescura com o Jack Daniels. É ótimo tomar o Jack Daniels puro, mas Jack Daniel misturado com um monte de coisas vai muito bem. E descobrir o que combina com cada tipo de bebida. Rum é um aguardente mais doce. Tequila tem um sabor forte, característico. Uma boa cachaça tem gosto de cana. E essas nuances de cada tipo de bebida, na hora que você combina com sucos, com outros álcoos, você combina com licores, isso é uma explosão de sabores muito diferente. É uma experiência muito interessante você tentar fazer isso. Tato. Na hora que eu falar de exercício para estimular o tato, provavelmente uns 20% de vocês devem ter pensado em sacanagem. Considerando que a gente está em Campos Pari e tem muito cara aqui, talvez metade de vocês devem pensar em sacanagem, na hora de falar de como estimular mais o tato. Isso que vocês estão pensando é uma ótima forma de estimular o tato também. Funciona melhor de olhos fechados, senão você fica muito obcecado com a visão e acaba não experimentando muito bem o que o tato pode te ensinar. Mas a pele é o maior órgão do corpo humano. Se você tem namorado, provavelmente ela está tentando lembrar você disso há muito tempo, de que a pele é o maior órgão do corpo humano e que ela tem vários outros espaços que você pode se divertir, além daqueles que você está acostumado e obcecado. Eu não sei se é uma parada com a alimentação que a gente tem de criança, a gente às vezes precisa perder isso. Então, na pele você consegue sentir não somente o contato com o que a gente está acostumado, mas você tem variações de pressão. Pressão é uma coisa que faz parte do tato, é a pressão do toque, ela faz muita diferença. Nessa hora, mais umas vezes, provavelmente suas namoradas vão notar isso e se lembrar depois, olha, pressão também faz uma diferença, calor. Você consegue sentir a temperatura de alguma coisa pelo tato, não só como a superfície é ou a densidade, mas você consegue sentir a temperatura de alguma coisa pelo tato. E a dor é uma sensação física, muitas vezes ignorada. Primeira vez que eu fiz tatuagem, uma das coisas que me fez pensar em fazer uma tatuagem, foi que é uma dor que você escolhe. E foi uma coisa bastante interessante da experiência de tatuar, foi de perceber a dor, de sentir a dor, e saber que naquele momento era uma coisa que estava acontecendo por uma escolha minha. Obviamente que dor, quando é uma coisa involuntária e inesperada, pode ser uma coisa muito traumatizada. Eu não sou masoquista, nem entendo muito o masoquismo, mas eu entendo que é uma forma de você coletar experiências. A dor de uma injeção é uma dor que você tolera, porque você sabe que algo está te fazendo bom. A dor da tatuagem para muita gente é o prazer, e muita gente rabisca o corpo inteiro buscando isso. E ela acaba existindo muito mais significado na dor do que a gente imagina. E aí tem um exercício bem de jardim da infância mesmo, que você pode fazer, que é colocar várias texturas numa... Se você não fizer isso quando você era criança, você ainda pode fazer isso e experimentar com vários objetos diferentes. Você pode roubrar do seu sobrinho, do seu filho pequeno, aqueles livros que deram com um monte de textura também, e ver se você consegue identificar diferentes texturas. Aí você vai perceber que a gente, às vezes, esquece um pouco das capacidades que existem no nosso tato. A visão é o... Para quem, obviamente, não tem nenhum problema grave de visão, ela é um dos sentidos mais exercitados, é aquele que a gente mais busca exercitar, apurar, é o que a gente mais se delicia no dia a dia com ele. Mas existem algumas cores... Eu sou daltônico. Então, para mim, cores sempre foi uma coisa que eu tinha um certo... Não vou dizer preconceito, mas por conta de limitação, eu não prestava muita atenção de cores. O homem dá aquela desculpa básica. Só existem 16 cores. Mais que isso, nenhum homem é capaz de entender. Mas eu comecei, depois que comecei a... Na verdade, trabalhar com publicidade, eu fui obrigado a entender melhor cores. Eu tinha que aprovar projetos que chegavam de design na minha mão. E eu comecei a perceber que contrastes eram uma coisa que, para mim, era muito importante. Porque, para um daltônico, se você fizer contrastes ruins, você simplesmente não consegue ler o que está escrito. Então, pesquisar cores foi uma coisa que me ajudou a ter uma percepção visual mais ampla. É uma coisa que, naturalmente, eu não fazia por ter uma certa deficiência visual. Fotografar é uma coisa que parece relativamente simples, mas muita gente enquadra errado as fotos quando vai tirar. Normalmente, você tem aquele amigo seu que tira a foto do pescoço para cima e três quartos da foto é o teto de algum lugar que ele está tirando a foto. Ele nunca consegue enquadrar direito. Então, ler um pouco sobre técnica de fotografia, começar a procurar uma luz mais adequada, enquadramento mais adequado, e você começa a entender como a visão pode ser usada de uma maneira diferente. Visitar exposições, que eu praticamente... Era uma outra coisa que eu achava um saco, para ser completamente sincero. Mas eu tive alguns relacionamentos de pessoas com sensibilidade artística maior que me levaram às exposições. E, depois de passar pela experiência, eu entendi que também era algo bastante enriquecedor. Principalmente, para você ter referências de arte, que são coisas muito utilizadas em uma série de projetos criativos que você vai trabalhar depois. E você, efetivamente, desenhar, pintar, filmar, fotografar, coisas que precisam de ter ali a visão. Uma vez que você calibrou os seus sentidos, imagina como, pegando essa analogia, o que eu estava fazendo. Você é uma máquina, seu cérebro é o espaço de armazenamento dessa máquina, seus sentidos são os instrumentos que essa máquina utiliza para coletar as informações. Agora, essa máquina precisa ser capaz de compreender essas informações que ela coletou. E aí, para você poder compreender e processar isso adequadamente, você precisa apurar o seu senso artístico. Você tem que procurar se envolver com uma série de artes diferentes. O pessoal fala muito do cinema ser a sétima arte, é por causa dessa lista aí. Teoricamente, ela está em ordem. Eu peguei na Wikipedia. Tudo na Wikipedia pode estar certo ou errado ou não. É o conhecimento de Schrodinger. Pode estar certo ou errado, dependente de quem editou o artigo. Mas aí já são reconhecidas, na verdade, até a décima primeira arte, que é a arte digital, que envolve 3D, programação, etc. O que você pode fazer em cada uma dessas áreas para desenvolver um pouco mais o seu senso criativo? Tocar um instrumento, ouvir vários estilos musicais, ir em shows. E quando eu estou falando de ir em shows, não somente dos estilos de música que você gosta, mas eu aprendi muita coisa indo em shows de estilos de música diferentes, às vezes para acompanhar um amigo, para andar com a galera que eu gostava de parcerar. Ia, vamos junto então, para a gente ouvir o que está rolando. E você percebe que na forma como os músicos se comportam em cima de palco, como a multidão reage, você começa a aprender muito mais sobre música do que simplesmente compasso, ritmo, etc. Organizar a minha biblioteca de músicas foi uma coisa que me ajudou a ensinar, a aprender muito sobre música. Conheci, procuro pesquisar a bibliografia de cantores, descobri quais eram as músicas que tinham sido feitas de covers de cada cantor. Existem alguns softwares legais, como Beatunes, como Tani App, que ajudam a organizar a sua biblioteca. O Beatunes, ele associa cores. Ele tenta entender as batidas por minuto de cada faixa. Ele associa cores às músicas. É toda uma outra forma de ver música de uma forma um pouco diferente. Dançar é uma outra coisa que ajuda você também a ter uma... Não só a percepção espacial, mas ajuda você a se soltar um pouco menos, a abandonar um pouco aquela coisa de... Existem coisas ridículas para se fazer. A gente tem muitas vezes medo de se expressar de forma corpórea, expressar fisicamente, com medo de parecer ridículo aos olhos dos outros. E quando a gente aprende a dançar, e as pessoas acham bonito a gente dançando, reconhecem que há um talento aquilo, aquilo te dá uma certa confiança e uma certa liberdade de experimentar movimentos, experimentar coisas diferentes. Então, eu comecei a dançar jogando videogames. Jogando o Dance Center, principalmente. Não comecei porque eu queria virar dançarino, mas... E aí, jogando o Dance Center, foi como exercício físico, eu pensei numa forma mais divertida de emagrecer. Você pode ver que não funciona muito bem, mas já fui bem pior. E aí, uma vez, numa festa, depois de alguns meses dançando o Dance Center, estava tocando Dance Music, e eu... Todos os passos que eu sabia eram imitações do joguinho, as pessoas, nossa, você dança muito bem. Falei assim, você não conhece videogames, né? Quase respondi de volta, mas... Deu para enganar, muito bem. Assisti espetáculos de dança e coreografia, ver tutoriais de dança no YouTube. Outra coisa que eu comecei a fazer, quando eu me separei, que eu procurei fazer coisas diferentes, para não ficar com a cabeça ocupada, triste, deprimida, esse tipo de coisa, um amigo meu me indicou um lugar que ensinava dança de salão, mais especificamente rockabilly. Eu fui fazer rockabilly. Eu sempre tive um certo preconceito com dança de salão, que eu tinha medo de entrar no lugar e todo mundo ser velhinho dançando. Hoje não tem mais preconceito, porque eu já tenho cabelo suficiente branco para eu ser o velhinho que está dançando no meio da galera. Mas te dá uma outra noção também de espaço. E aí tem outra coisa também forte, que é da relação com o outro. Enquanto você está dançando, você perceber a reação do outro, da troca de olhares. E isso é uma coisa que ajuda também a alimentar a nossa mente, a gerar um monte de ideias. Pintura. Eu vou deixar depois essa apresentação no slideshare, e aí talvez passar um pouco mais rápido para algumas coisas que são bem óbvias. Aquelas coisas que eu consigo dar experiência pessoal, como eu danço, fica mais legal falar. Senão eu vou ficar só lendo slide, vai ficar meio chato. Você pintar também, fazer alguns exercícios de pintura, uma coisa interessante. E aí desde coisa mais artística, como você usar aquarela, esse tipo de coisa, até você pintar um muro, pintar a parede de casa. E aí você começar a perceber que tinta reflete luz, que uma superfície, se não está devidamente preparada, a tinta pode ser absorvida e gerar cores diferentes. Isso tudo é conhecimento que você acaba armazenando de uma forma sensorial, que você consegue aproveitar de outras maneiras depois. Inclusive entender por que histórias de pintores, biografias de pintores, são coisas bastante interessantes. Você começa a entender por que aqueles caras pintavam daquelas maneiras, que muito daquilo era um reflexo do que ele viveu na vida dele, de como a vida dele foi transformada em arte. Escultura, outra coisa bastante interessante. E aí se você nunca brincou de massinha que era criança, ainda é bastante divertido brincar de massinha, acredita em mim. E aí você pode usar como desculpa, se você tiver filho ou um sobrinho pequeno, de que você está brincando com ele, e aí você tira esse atraso da infância, da parte de escultura que você não utilizou ainda. E estudar também história de escultura é uma coisa bastante interessante. Recentemente eles descobriram que as estátuas gregas, elas não eram apenas brancas ou cinzas, elas eram multicoloridas. E aí começa a te dar uma percepção completamente diferente de como que a cultura grega era exatamente. Fazer teatro foi uma outra coisa que eu já cheguei a fazer na vida. Obviamente era teatro amador com alguns amigos, eu não tinha a menor pretensão de ser ator, etc. Até hoje eu me sinto super desconfortável, na verdade, na frente de uma câmera. Mas eu cheguei, quando estava fazendo teatro amador, eu cheguei a escrever, eu cheguei a atuar, e eu cheguei a dirigir, dirigir uma coisa que eu me senti mais confortável. Eu conseguia orientar as pessoas em cena, orientar como a coisa ia acontecer, uma coisa que eu tinha mais facilidade. Mas independente de como você vai atuar dentro do teatro, é uma coisa que eu aconselharia você a experimentar. Tem vários grupos experimentais de teatro, onde você pode começar a fazer exercícios básicos. Você vai fazer muita coisa para aprender sobre expressão corporal, vai ajudar você a diminuir sua timidez, a ter menos vergonha do próprio corpo, e consequentemente de se colocar na frente de outras pessoas. Literatura foi uma coisa que sempre foi natural para mim, ler muito. E o que eu percebi nas pessoas criativas, é que elas gostam muito de literatura alternativa. E muitas vezes você vai ver blogueiros, videologuers, ou publicitários bastante premiados. Você acaba percebendo similaridades no gosto literário deles. E as histórias que têm contido na literatura te ajudam a criar outras histórias quando você vai desenvolver uma peça de conteúdo, quando você vai desenvolver uma campanha publicitária. Quer dizer, não tem como você ser genial sem você ter boas referências literárias. E uma coisa que parece meio idiota, mas ler algo que você está acostumado a ler, às vezes em voz alta, te ajuda a ter uma percepção diferente quando você lê em silêncio também. Faça-se teste depois. Provavelmente a maioria de vocês gosta muito de cinema, ainda mais na... A gente considera que o público de Campos Party é um público mais geek, mais nerd. Recentemente a gente tem tido uma avalancha de filmes baseados em quadrinhos, de filmes com temática mais nerd. Até a nerdícia, a gente pode dizer, que tomou conta do cinema completamente. Mas procure alguns filmes clássicos também. Filmes que foram... Eu já comprei, eu ainda não assisti, mas o... Caramba, o Cidadão Kane, que durante muito tempo foi o filme com... Considerado o melhor filme de todos os tempos. Procurar referências cinematográficas mais clássicas te ajudam a entender, inclusive, muitas coisas. Depois que eu comecei a ver alguns filmes mais clássicos, eu percebi que muitos elementos de propaganda utilizavam, às vezes, reprodução de cenas clássicas desses filmes. E, às vezes, mesmo sem conhecer a referência, você achava o comercial muito bacana, aquela ação muito bacana, e, na verdade, ela era uma referência a um filme clássico. Então, são coisas que... Você olhando o cara, fala, nossa, como esse cara foi criativo, na verdade, ele tem uma referência que você não tem, e ele está usando essas referências. Ele tem mais bagagem do que você. Fotografar, eu já falei aqui um pouquinho antes, outra coisa que, se você tiver a oportunidade de fazer, hoje, talvez seria muito difícil, ter alguma experiência com uma câmera analógica. Eu, como sou um pouco mais velho que vocês, eu comecei a fotografar com câmera analógica, e a experiência de fotografar e revelar, ainda mais porque você espera muito tempo para revelar, e você ter uma quantidade limitada de exposições que você vai ter por filme, você toma todo um cuidado diferente nesse processo de capturar a imagem, de ver se a coisa funcionou bem. Aquela velha história de bater três fotos para garantir que não vai perder. E hoje, com a máquina digital, você, às vezes, fotografa mais irresponsavelmente. Não é nenhum tipo de saudosismo analógico, mas isso te dá outros tipos de experiências que eu acho interessantes também. quadrinhos, eu sou apaixonado por quadrinhos, eu tenho uma coleção muito grande de quadrinhos, tem gente que tem um certo preconceito quanto quadrinhos, não acha uma verdadeira arte, e tem também quem gosta de quadrinhos, mas talvez nunca tenha reconhecido nisso alguma coisa efetivamente artística. E eu não estou falando só de quadrinhos tradicionais, tem quadrinhos para público adulto, tem histórias do tipo selo vértigo da DC, são histórias envolvendo magia, investigação, ciências ocultas, tem uma série de coisas bastante interessantes, existe muita literatura por trás dos quadrinhos, e muitas vezes no quadrinho você tem uma porção enorme da história contada sem nenhum balão de texto, apenas com imagens. E isso te ajuda a entender como esses componentes visuais podem ser utilizados para construir uma imagem, é outra peça muito importante da criatividade, de pessoas criativas, e você pode aprender muito lendo quadrinhos. Jogar videogames, acho que é uma coisa bastante presente no dia a dia de vocês. Interessante, esses dias eu vi uma reportagem... Quem está com a mão levantada quer fazer uma pergunta? Está só esticando o braço. Eu sempre caio nessas pegadinhas da espreguiçada, do arrumar o cabelo, a pessoa vai levantar a mão e vira, coçar o nariz, acho que ela vai levantar a mão e ela coça o nariz abaixo. Estava falando de uma reportagem que saiu esses dias, a Nintendo estava avaliando qual o nível de dificuldade que devia ter um jogo, e ela fez pesquisa com vários gamers de diferentes idades, etc. E ela descobriu que os gamers mais novos, eles não conseguem passar da primeira fase de Mario Bros. de Super Mario. Eles não conseguem jogar Super Mario World e passar da primeira fase. Então, você quer fazer uma pergunta? Espera aí. Essa notícia é falsa. Essa notícia é falsa? Sério? Então eu caí nela. Depois eu vou procurar de novo onde ela estava rolando lá. Mas às vezes eu acho... Aproveitar e falar uma outra coisa. Por que boato funciona? Porque às vezes tem uma parte do que parece muito verdade, você acaba acreditando na outra parte, que não é verdade. A parte que eu acredito que é muito verdade é que tinha nessa notícia um desenho comparativo de como que é os jogos antigamente, como é que é hoje. Hoje tem bônus para você comprar e pular a fase. Tem um monte de outros facilitadores que não tinha antigamente. Então, obrigado pela informação. Eu caí em algum G17 sensacionalista do mundo dos games e não sabia. Mas experimentar diferentes tipos de jogos com certeza vão ajudar você a ter diferentes percepções. Se você não teve acesso aos videogames mais antigos, instale emuladores na sua máquina. Tem emuladores de arcade, emuladores de Super NES, emuladores de videogames antigos e teste alguns jogos clássicos. Muitas referências que a gente tem em publicidade, em propaganda hoje, muitas vezes eles fazem alusão a jogos clássicos e são, de novo, daquelas coisas que você acha mega criativa, mas, na verdade, são referências que a pessoa tem que você não tem disponíveis. Arte digital é uma coisa um pouco mais complicada, efetivamente, de você experimentar, de você usar. Até porque eles classificam como arte digital desde design, desde modelagem 3D até programação. Então, tem um universo vasto de arte digital e é difícil, ao mesmo tempo, você ser programador e você ser designer. E sei que alguns, nesse momento, vão levantar a sobrancelha e falar assim, como assim é difícil ser as duas coisas? Eu faço design, eu faço a programação dos meus sites simultaneamente e é uma coisa que eu ainda não acredito que a pessoa pode ser simultaneamente e fazer as duas coisas muito bem. Ou você acaba fazendo uma programação medíocre para o seu site ou você acaba fazendo um design medíocre para o seu site. E depois vocês podem brigar comigo quando eu terminar essa palestra aqui, quem discorda. Mas, procure fazer pelo menos uma dessas coisas. Ou trabalhar imagens, Photoshop, imagens 3D, etc. Tentar brincar um pouco com isso ou brincar com uma linguagem de programação. Hoje você pode começar a programar em PHP, que é uma linguagem para a web relativamente simples. Inclusive, se você programar em PHP, você vai ser discriminado pelos caras que programam em Java, em Ruby, provavelmente. Mas é uma forma fácil de você começar a programar, de você começar a testar alguma coisa pela web. E estuda em lógica antes de começar a programar. Se você entende lógica, você acaba programando em qualquer linguagem depois. Legal, agora a gente já tem a máquina calibrada para capturar influências. o que a gente pode fazer para começar a exercitar a criatividade de fato. A primeira coisa que você pode experimentar é criar cenários. Acho que a primeira vez que eu criei cenários na minha vida foi quando eu comecei a mestrar jogos de RPG. E no jogo de RPG, o mestre cria toda a cena, diz para os jogadores o que acontece e eles tomam as decisões de acordo com o personagem de cada um do que eles vão fazer. E os dados são rolados para decidir se ele conseguiu ou não executar aquela ação que ele propôs. E para você criar cenários mais realistas, você precisa descrever para o jogador o que os sentidos dele estão percebendo ali no ambiente. Não só o que ele está vendo, mas o que ele está ouvindo, o cheiro que ele está sentindo, se ele tocar nas coisas, quais as sensações que ele vai sentir. E mesmo que você vai fazer um cenário de um filme, de um jogo, um desenho, você pensar em todas essas sensações, se esse cenário existisse de forma real, quem estivesse ali, qual sensação ele teria, vai te ajudar a produzir isso de uma forma mais realista. Seja para um jogo que você esteja produzindo, seja para uma peça de teatro, seja para um filme, seja para uma campanha publicitária, esse cenário vai passar a ser mais realista e vai soar mais realista se você explorar os sentidos da audiência para quem aquele cenário vai ser exposto. imaginar o que as pessoas estão sentindo naquele espaço. Num lugar onde, num show, por exemplo, de rock, em que as pessoas estão excitadas com a música, tão alegres, você sente uma vibração e uma energia no ar. Numa peça de teatro que está acontecendo uma cena triste no palco, você sente um peso todo na plateia ali. No cinema, uma cena de ação, você sente que as pessoas no cinema inteiro estão vibrando. Então, em cenários, existe um sentimento coletivo que está acontecendo. Esse é um outro elemento importante da criação de cenários. E pensar numa dinâmica. Mesmo que você está reproduzindo alguma coisa estática, imaginar na dinâmica de quem está se relacionando. Você colocou personagens dentro daquele cenário, se aquelas cenas estivessem em movimento, como que as pessoas ali presentes iam se relacionar. Isso te ajuda a posicionar as pessoas dentro desse cenário hipotético de uma forma que faça ele soar mais realista. Você vai começar a pensar que talvez determinada pessoa não sentisse confortável muito perto de outra, que uma pessoa sentisse curiosa pela outra e estaria olhando ou espiando ela. Isso faz com que muitas vezes cenários estáticos, quando tem uma dinâmica interessante entre as pessoas ali descritas, pareça mais real, pareça mais verdadeiro. Em esportes, uma outra forma de você exercitar toda essa, principalmente a expressão corporal e tudo isso que está acontecendo, é uma outra coisa que você pode utilizar, praticar esportes, além de dançar, é uma outra forma de criar percepção espacial. E, obviamente, quando você passa a ter um conhecimento melhor do corpo, quando você faz alguma coisa individual, e você passa a ter uma noção melhor de dinâmica, de relacionamento, quando você está participando de um esporte coletivo. E esses conhecimentos de como o indivíduo se sente com ele mesmo, é muito utilizado, principalmente quando você vai trabalhar propaganda, você começa a entender melhor como algumas coisas impactam no indivíduo. E as dinâmicas de como você se relaciona no esporte coletivo, te ajudam a entender, muitas vezes, dinâmicas de rede, de como informações são trocadas. Outras dicas interessantes, na hora que você vai criar cenários hipotéticos, etc., entender que tudo que está acontecendo no mundo é, de certa forma, um jogo, e que existem vários tipos de jogadores. Nesse momento, eu e você, nós estamos jogando um jogo. Eu estou aqui me esforçando para tentar passar alguma coisa interessante para vocês, passar alguma coisa útil para vocês. Vocês estão tentando capturar nisso que eu estou falando, alguma coisa que vai gerar um aprendizado, e que vai ajudar você a desenvolver melhor alguma outra coisa que você faz, vai ajudar você a ser mais bem-sucedido em alguma outra coisa. Esteja você atuando, esteja você observando, você está participando em qualquer momento e você está tentando construir alguma coisa a partir daquilo. Então, esses são alguns tipos de dinâmicas de jogadores. Tem a jogadora que, obviamente, você tem perfis que misturam várias dinâmicas simultaneamente. você tem o acumulador que gosta de colecionar coisas. Você tem o cara que age impulsivamente sem pensar, é o agitador. Você tem o cara que interpreta personagens. Talvez você tenha um amigo que cada lugar se comporta de uma maneira diferente. Esse cara é o ator. Todo mundo tem aquele amigo extremamente competitivo que nunca quer perder. É uma forma dele jogar. E o cara que aceita, que está assistindo só e talvez não está competindo, prestar atenção nas coisas e a forma dele tentar ganhar aquele jogo. Então, existem aí algumas dinâmicas e quando você está criando, colocando pessoas num cenário, é importante você tentar pensar quais são as motivações dele como jogador nesse cenário. Mesmo que ele é um cara tímido, ele pode ser um espectador. Ele pode ser o explorador. Ele está quieto, mas ele está curioso. E depois ele pode aparecer com uma informação lá na frente. Isso para a construção de histórias são coisas bastante interessantes. Você pode utilizar a criatividade para resolver problemas. E aí é aquilo que eu falei, de exemplo, você lê em voz alta. Isso é uma forma que eu já resolvi muitas vezes. Eu tenho um problema, não estou conseguindo resolver ele. Eu falo em voz alta o problema. Isso estimula outras áreas do cérebro. Isso desenvolve novas sinapses. Isso me ajuda muitas vezes a resolver um problema que está acontecendo. Reescrever, usar o... Na hora que você usa o tato para escrever o problema, também surgem novas sinapses no seu cérebro. e você passa a ter outras ideias para resolver. Às vezes o problema, desde que você descobriu ele, ele já foi alterado, ele já mudou. Então tem algumas dicas aí nesse slide. E eu tenho nesse link aqui uma outra... 30 e poucas dicas de como resolver problemas. Então, a criatividade aplicada para resolver problemas, ela pode ser muito útil no dia a dia de qualquer tipo de profissional. E uma coisa que... O componente que faltava depois que você está com a máquina totalmente calibrada, eu sugiro você começar a fazer loucuras literalmente na sua vida. Pular de paraquedas, sair dirigindo sem rumo definido, ir no cinema, entrar num filme qualquer sem fazer ideia sobre o que ele é, puxar papos com estranhos. Isso parece bem loucura puxar papos com estranhos, mas é uma das coisas mais divertidas. Eu costumo fazer isso no elevador, no ônibus, no metrô, com taxista. E você conhece histórias incríveis puxando papo com estranhos. você pode pegar como gancho alguma coisa que aconteceu ali perto de vocês, começar a conversar com a pessoa. Com certeza absoluta você vai fazer papel de louco. Ela vai sair daí falando, encontrei um cara meio louco hoje. Mas isso vai te trazer um tipo de aprendizado que você não teria se você tivesse ficado quieto. Essa aqui é uma outra coisa que pessoas criativas têm, não ter medo de serem loucos. Saltar de azar delta, andar na montanha russa, tomar banho gelado. E aí você fala assim, o que tem a ver essas experiências meio extremas, saltar de azar delta, paraquedas, montanha russa, banho gelado. Você está expondo seus sentidos a uma experiência extrema. E isso afeta seu cérebro de uma maneira diferente e chacoalha as coisas dentro da sua cabeça de uma maneira diferente. Te faz ver as coisas com outras perspectivas. Quantas pessoas não saíram de uma montanha russa e falam, nossa, eu achei que, eu sabia que eu não ia morrer, mas eu achei que eu ia morrer. E aí eu pensei em muitas coisas. Tem gente que toma decisões filosóficas profundas na vida depois de sair de uma montanha russa. Parece meio ridículo, mas existe. E agora acho que a gente tem alguns minutinhos para perguntas, uns 15 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou contar uma história, ou querer saber alguma coisa particular da minha vida, sei lá, o que vocês quiserem fazer. Alguém tem? Você acha que o videogame é a melhor forma de estimular o pensamento criativo, já que estimula tantas áreas, tanto recebendo quanto retorno, com certeza a parte visual, a parte mecânica, que você tem que ter uma boa coordenação motora para jogar efetivamente, auditiva, dependendo do que você está jogando, e ele tem uma dinâmica, uma disputa de jogo, estimula a competição, etc. Ele, eu não sei dizer exatamente para a forma criativa, mas o videogame é reconhecido como algo muito importante no desenvolvimento de alguns grandes executivos. porque você tem que tomar decisões rápidas, você tem que formular estratégias para poder resolver problemas, e videogame te ajuda, de certas formas, a adquirir essas características. Agora, na criatividade de uma forma geral, depende muito do que você está jogando, puzzles e quebra-cabeças, tipo, Cine Seed, que você tem que formular uma cidade, jogos de RPG, que você toma aventura mais longa, isso te ajuda a estimular a criatividade de outras maneiras que podem ser aplicadas à literatura, à publicidade e afins também. Alguma outra pergunta? Lá no fundo, aqui do lado, eu tenho dois agora. Quando você estava falando ali sobre mandar cenários, envolver jogadores, desenvolver esse tipo de coisa, minha área é de TI, então, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente a gente em TI, de quando vai propor uma mudança. E eu achei interessante o desenvolvimento de cenários para a gente propor uma maneira criativa de a gente propor mudanças. O que você acha que isso agrega para... Porque eu acho que a grande maioria que talvez seja da área de marketing, de mídias digitais. Talvez não. Mas a gente, por exemplo, do dia a dia do TI, a gente fica muito preso à tecnicidade. E aí, eu acho que essa junção do TI com mídia, com criatividade, ajuda muito a gente a conseguir propor cenários e talvez facilitar as mudanças. Com certeza. Por exemplo, eu falei de cenários, provavelmente muita gente vai pensar no primeiro momento o que você pode usar isso para escrever um conto, para você montar um filme, uma peste-teatro, alguma coisa assim. Mas, dentro da sua empresa, você tem um cenário, você tem jogadores, você tem dinâmicas entre esses jogadores, cada um está jogando de uma maneira diferente. E quando você quer promover uma mudança nesse cenário, você precisa entender o contexto que essas pessoas estão inseridas, como que cada um está jogando, qual a dinâmica que está acontecendo, que isso te ajuda a interferir nessa dinâmica de uma maneira mais positiva e mais assertiva. Olhar um pouco mais o lado do relacionamento humano. Quando eu estava falando da resolução de problemas, era um pouco dessa questão de problemas corporativos mesmo. A gente olha muito o aspecto técnico da solução do problema, e eu estou falando a gente porque minha formação é de tecnologia, e depois que eu me dei para o marketing, eu saltei de um lugar para o outro. E quando eu trabalhava só com TI, eu tinha uma visão limitada das pessoas, eu tinha dificuldade de entender que uma mudança que eu estava propondo, um software novo, uma funcionalidade nova em um aplicativo, em um sistema, ela estava mudando toda uma forma dessa pessoa trabalhar, às vezes essa forma dessa pessoa trabalhar era uma história dela, uma construção que ela vinha levando há muitos anos na vida dela, tinha um roupimento emocional forte, tinha ali pessoas sentindo que estavam perdendo o poder, porque parte desse poder estava passando para o software, tinha uma dinâmica de jogo ali acontecendo, e obviamente eu não sabia lidar com todos esses elementos. Então, ser criativo é ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, isso te ajuda a propor soluções alternativas. Então, às vezes a melhor forma de você fazer com que a empresa adote um software, não é mexendo no software, é mexendo nas pessoas, para que elas consigam entender como que aquele jogador novo que você está apresentando, que é o software, ele vai participar dessa dinâmica existente. Acho que tinha uma outra pergunta lá no fundo, já está lá. Eu. Primeiro, bom dia, internei. Bom dia. Eu sou Ari Johnson, do IFPB, Campos Campina Grande, e eu gostei muito dessa parte da loucura. Aí, fazer uma pergunta pessoal para tu. Diga. Qual a coisa mais louca que tu já fez? Cara, eu já fiz bastante coisa louca, mas, na verdade, dessas coisas aqui, eu não saltei de asa delta. O resto é tudo eu já fiz. E tem coisas que, inclusive, eu não estava imaginando que era uma loucura que eu fiz. Tomar banho gelado foi necessidade por falta de luz elétrica, mas, aí, às vezes, sabe quando você passa a sua vida diante dos olhos? Fala assim, cara, eu tenho um banho quente porque o homem evoluiu e conseguiu criar o banho quente, porque, na primeira que eu mei banho quente, obviamente, eu era criança, adolescente. Eu falei assim, porque meu pai paga a conta da eletricidade, talvez eu nunca fui grato ao meu pai. E começa a passar um monte de histórias malucas na sua cabeça. Alguma coisa maluca que não está aqui, dançar, cantar e falar sozinho, eu faço toda hora isso daí. Inclusive, falar sozinho quando você acha que ninguém está olhando, e aí, de repente, tem alguém olhando, você... Não, eu estava falando comigo mesmo, não queria te atrapalhar, desculpa. Acho que tomar decisão, cara, também de viajar de uma hora para outra é uma coisa que eu já fiz. Meus amigos decidem viajar e falam, vamos para tal lugar, e aí eu compro a passagem e ir de sopetão. E é uma coisa que às vezes a gente pensa assim, dá para fazer isso só se você tiver dinheiro, dá para você fazer isso com um pouco de dose de loucura. eu já viajei duas vezes por impulso. Uma vez, era um grupo de gringos que estava fazendo um trabalho na Bubox, em São Paulo, e aí eu fui beber com eles e eles falaram que no dia seguinte eles iam para o Guarujá, que é uma praia do litoral de São Paulo que fica próxima à cidade. E Guarujá é um lugar muito lotado, muito cheio, eu queria que os gringos vissem praias mais bonitas que tem em São Paulo, que são no litoral norte. E eles falaram, bem, é que a gente não conhece São Paulo, fica meio difícil a gente ir. Eu falei, então vou com vocês. Então eu decidi de um dia para o outro ir. E aí, no outro dia, eu fui lá no hotel onde eles estavam hospedados, a gente alugou um carro e eu fui indicando o caminho para eles e depois a gente dormiu numa... A gente, de um dia para o outro, eles tinham alugado um hostel, a gente cancelou, alugou outro em Batuba. A gente dormiu num quarto, todo mundo junto e depois a gente foi voltando pela Rio Santos parando de praia em praia. E aí eu mostrei para eles tanto praias desertas como praias chapadas de gente para eles conhecerem as diferentes realidades que existem no Brasil. Essa aqui é a praia dos mais ricos, essa dos mais pobres. E foi interessante que eles se impressionaram mais com a subida da serra, que tem a estrada subindo a serra, que de repente você está a zero nível do mar, de repente 700 metros, do que com a natureza em si. Eles acharam uma construção bastante imponente. Outra vez que eu viajei meio que de uma hora para outra, foi para o Rio de Janeiro também com um grupo de amigos. Eu tinha falado que não ia e aí depois mudou um monte de coisa na minha vida, eu já tinha desencanado de ir com eles. Eles me chamaram de novo, eu troquei pontos de milhagem que eu tinha em avião, eu fui no albergue com eles e a gente passou três dias juntos e essa galera era uma galera do bar que eu costumo ir dançar. Eu conheço eles há pouco tempo, então foi uma oportunidade de conhecê-los melhor. tem coisas que aparecem para você e se você pensar muito bem você não vai fazer. Então às vezes você tem que ser um pouco louco e falar meu, eu vou. E obviamente você precisa ter liberado a sua vida para isso. Às vezes a gente se prende a um monte de coisas na nossa vida e a gente fala eu não posso ir porque eu tenho isso, eu não posso ir porque eu tenho aquilo e talvez no momento em que sua vida está mais livre ainda que eu fiz muita loucura depois que eu separei e eu não vou dizer que eu me arrependo é que toda experiência ajuda a construir a pessoa mas talvez se eu fosse dar um conselho hoje para quem ainda não casou para quem ainda é solteiro de experimentar mais um pouquinho esse momento e quem está num relacionamento de ser louco junto que isso faz muita diferença para unir duas pessoas. Meus amigos que têm ótimos relacionamentos eles são loucos juntos o marido e a mulher eles fazem dessas loucuras juntos e isso ajuda a reforçar muito o relacionamento. A gente mais uma pergunta rápida e aí vai acabar o tempo. Vocês podem me mandar perguntas depois nesse about me barra internei tem um formuláriozinho lá que você pode me mandar perguntas inclusive dá para você mandar pergunta anônima então quem não gostou de nada pode me xingar por lá depois que eu agradeço o feedback mesmo de verdade. boa tarde boa tarde boa tarde meu nome é Pedro eu tenho uma pergunta assim é que eu estudo publicidade e estou focando muito na área de design thinking não sei se você conhece sim não é? eu queria saber assim se você usa esse método para estratégia de criação inovação se você conhece como é que você vê essas técnicas se você apoia como é que você analisa esse contexto do design thinking eu conheço design thinking já li um pouco sobre isso mas não é algo que eu incorporei completamente no meu dia a dia mas é o que as grandes empresas estão usando Apple está utilizando não sei se Google Facebook utiliza mas com certeza é algo que eu inclusive quero estudar mais a fundo eu gosto muito desse conceito de design thinking não saberia melhor aqui explicar profundamente para vocês mas é pensando mais na usabilidade dos produtos na utilidade dele e tem a ver aquilo como você pensar no objeto como um jogador um pouco disso que eu estava falando aqui a gente pensa nos elementos à nossa volta às vezes a gente primeiro está olhando só o nosso mundo muito do que eu coloquei aqui para vocês é para olhar os outros mundos das outras pessoas e o design thinking muitas vezes vai pensar nesse objeto como um outro elemento dentro desse mundo e aí você consegue projetar coisas mais interessantes porque elas interagem de certa forma com o meio que elas estão vivendo eu ainda não incorporo isso mas por uma deficiência minha de ainda não ter estudado é um negócio que eu recomendo você se aprofundar e continuar utilizando e é um dos exercícios que eu ainda preciso fazer para melhorar pessoal acabou o tempo como eu falei vocês podem ficar à vontade para me enviar perguntas e como eu disse no início são algumas coisas que depois de apresentadas parecem realmente muito óbvias mas eu espero que por ser muito óbvias vocês tenham absorvido bem e que isso ajude vocês a viver um pouco de forma mais criativa mais louca e no mínimo eu tenho certeza que vocês vão se divertir um pouco mais se vocês seguirem os conselhos que eu deixei aqui obrigado tchau 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 tchau